O governo federal anunciou um corte no orçamento de quase 60% para o programa Farmácia Popular, que entrega gratuitamente medicações pelo SUS. O corte se estende até os medicamentos comprados com desconto nas farmácias, através do benefício. O projeto de orçamento para o ano que vem, enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, prevê um corte de 59% dos recursos do programa Farmácia Popular, que oferece medicamentos de forma gratuita a cidadãos ou cidadãs que sofrem com alguma doença, como diabetes e hipertensão. Caso essa medida for aceita, ela vai dificultar ainda mais o tratamento de diversas pessoas. Para 2022, o Congresso aprovou um orçamento ligado à gratuidade do programa Farmácia Popular, no valor de R$ 2,4 bilhões. Para 2023, o orçamento previsto pelo governo Bolsonaro foi de pouco mais de R$ 800 milhões, um corte de quase R$ 1,5 bilhão. Maciel trabalha na área farmacêutica há 32 anos e está preocupado com essa notícia. A gente vê uma situação do nosso país, do jeito que passa nos dias de hoje, pessoas que infelizmente não têm condições de comprar o medicamento e recebiam gratuitamente pelo programa da Farmácia Popular, que é em todo o Brasil. Infelizmente, o governo federal vem massacrando a população brasileira. Diante da situação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou para a imprensa nacional que o governo deve rever os cortes, mas só depois da eleição. A sogra de Aparecida é usuária desses medicamentos e depende deles para tratamento constante. Caso o corte seja estabelecido, ela é uma das que vai sofrer com as consequências. Como é que você acha que seria para a sua sogra viver com isso? Teria que desembolsar, tirar do próprio bolso e não seria bom no caso. E ela já utiliza esses medicamentos há muito tempo? É, utiliza com frequência. Os medicamentos envolvidos no corte são esses, todos com 100% de gratuidade. As pessoas muitas vezes não têm condições de comprar o medicamento e essas pessoas vão ser penalizadas. Além do corte, o governo anunciou ainda que a parte de copagamento do programa Farmácia Popular, onde tanto a União quanto o beneficiário pagam o medicamento, também sofrerá corte de 60% entre esse ano de 2022 e 2023. Nesse ponto, o corte atinge não só os remédios, mas também fraldas geriátricas. O corte atinge não só os remédios, mas também fraldas geriátricas. E aí Obrigado.